olá pessoal sejam todos bem vindos no canal explorando desconhecido meu nome é alexandre pessoal vídeo de hoje eu vou estar explorando essa casa aqui não vou poder falar alto por segurança porque aqui é um local que costuma vir muitas pessoas então se a gente tem que falar abaixo para poder se tiver alguém alguma coisa não nos escutar e eu poder escutar também se tiver alguém por aqui tá bom pessoal então se você gosta desse tipo de vídeo já deixa aquele like você que ainda não é inscrito no canal se inscreva porque eu tô trazendo aqui vídeos um dia sim um dia não tá bom pessoal com conteúdos bem legais bom é isso aí pessoal vamos lá então né seja que deus quiser pessoal vindo ali depois eu vou mostrar o canto da casa para lá e agora vou passar aqui por trás mas como eu disse eu não vou poder falar alto então vocês aumentem o volume e vamos lá pessoal antes de entrar na casa gostaria de tá fazendo a pequena homenagem aqui a minha esposa né a guerreira que tá do meu lado há nove anos é vai fazer nove anos aí eu não sei se eu vou postar esse vídeo um dia um dia antes um dia depois mas vai fazer nove anos que a gente tá junto né então Andréia muito obrigado por você me aturar esse tempo todo né e muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é companheira esposa né é como se eu falo com ela como se fosse minha segunda mãe porque é uma pessoa do bem muito muito gente boa e que cuida de mim né então muito obrigado Deus te abençoa e vamos continuar junto por muitos anos né e gente para quem não conhece dela vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo deixa eu olhar aqui atrás dá licença aqui tem uns móveis parece um armário aqui com certeza pessoal era uma área de serviço né que tem um muro de pedra bem bacana tudo muito largado muito abandonado me parece que tem um sótão aqui em cima depois eu vou tá dando uma olhada ver se tem como olhar ali e vamos entrar né dá licença e alguém aí ali ó pessoal e aí e eu nem falei que você tava aqui para fazer uma surpresa mas só que acabou que tirou o celular um pouquinho do rosto e assim pessoal ali para quem tava com saudade do Ita o Ita explica aí porque que a gente não grava todos os vídeos junto é gente é aquele negócio nem todo vídeo eu vou tá junto com ele entendeu porque às vezes não tem como né irmão a gente tá sempre junto gravando é devido às vezes ele já tá com lado mas tem que aproveitar o lado que você já tá e isso e você voltar fica difícil entendeu mas faz os vídeos dele mas a gente vai tá sempre junto aí galera as vezes eu tô trabalhando às vezes eu tô fazendo alguma coisa não tem condições mas pessoal esse aqui é parceiro irmão ele sempre que der ele vai estar junto com a gente tá beleza já fez tudo aqui dentro aqui o banheiro pessoal tadinho aí tem muita gente boa né aqui o box aqui pessoal tem bastante o que que é isso aqui tem um teclado tem algumas coisas aqui eu vou ver se eu acho um um calendário com data achou algum calendário alguma coisa assim ah tá pessoal queria ver vamos ver se tem alguma coisa não data não tem um janelão bem legal aqui tem um guarda-roupa vamos ver o que que pode ter aqui dentro nada aqui tem um guarda-roupa aqui também nada rapaz essa casa aqui pessoal é bem altona bem alta a casa bem antiga né chão de taco ali aquele piso bem antigo uma casa bem gelada com certeza deveria morar criança porque tem muitos adesivos infantis aqui também sorria você tá sendo filmado aí pessoal eu tô sendo filmado mesmo aqui tem um outro modo antigo tudo muito danificado olha só aqui outro janelão vamos ver bom aqui nem tem como mostrar não tem como mostrar a paisagem da janela né a vista aqui pessoal uma cadeira antiga bem legal de palha bem bacana né aqui um guarda-roupa não tem nada dentro não tem nada dentro das gavetas dá pra ver bastante rachaduras aqui o outro banheiro oi aham verdade eu ia se te acompanhar né me acompanhar a noite eu gosto do dia dele mas tem que esperar a lua que tá chegando e vou verdade olha só pessoal de pastilha isso justamente pastilhazinha no chão é individual tá vendo imagina o trabalho pra colocar isso hoje em dia já vende a placa né um bidê bem antigo pessoal lembrando que não vou passar localização tá a segurança de vocês em primeiro lugar e pra ninguém aqui aí ó tá pessoal porque esse local aqui como todos os outros é bem perigoso e aqui é frequentado por usuários né então é muito perigoso gente então quem souber não coloca nos comentários não vem aqui tá e lembrando também que é tá totalmente aberta a casa e dois portões que tem os dois abertos escancarados então tá totalmente abandonado olha só aqui o taco que já tá praticamente todo acabado essa mesa aqui ó olha o estado dessa mesa já acabou eu já fiz eu esqueci até de mostrar o pessoal pra você pra você se despedir ah tá mas não tem problema não é você tá sentindo falta de nada aqui não voando aí não não tô não tá não olha só gente totalmente acabada essa mesa aqui tem uma lareira que acabamento bonito pessoal olha só de pedra muito bacana né agora só faltou a cozinha a cozinha até bem pequenininha né bem pequena tu viu se tem alguma coisa aí dentro abre pra mim vou pra ver tem nada vê essas gabetas tem alguma coisa nada ele é de água bastante olha só tem nada esse móvelzinho aqui tá bem interino tá até com brilho do verniz hein isso bom pessoal vamos ver como eu prometi vocês vou ver se eu consigo subir no sota tem 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 bom não achei calendário esse negócio de jogo de loteria não tem data não não sei porque eu não jogo tem muita coisa não é bom nem mostrar ah não tem isso 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 aqui não pode mostrar não pode mostrar vou mostrar vou tapar aqui o vou tapar o nome aqui vou mostrar só a data pessoal vamos aqui fora vamos aqui fora olha lá 14 de 1 de 82 mas aqui tem um outro em 2004 ali tá vendo vai dar bastante tempo ali ó olha lá é né pessoal vou dar uma pausa aqui e já volto com vocês pra ver se eu consigo mostrar pessoal não tem como subir lá é muito alto tá vendo eu ia até subir por aqui mas eu fiquei com medo disso aqui quebrar tá danificando a casa então não vou entrar tá ali tem um candelabro como é que é o nome daquilo ali lustre candelário sei lá como é que é vamos lá na frente da casa rapidamente pra mostrar pessoal vou mostrar pra vocês a varanda já leva seu capacete de uma vez tá pessoal agora vou mostrar pra vocês vou falar bem baixo porque aqui é na beira da rua e é perigoso tá vou ver se vai ter como mostrar a frente da casa provavelmente não vai ter ah não tem aqui o jardim ó tá vendo ó uma casa bem bonita aqui tem negócio de confecção aqui tem outro banheirinho um piso bem bonito essa aqui é a porta da cozinha onde a gente tava agora pouco bom pessoal então esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado quem tiver alguma sugestão me chama no instagram que é arroba explorando o desconhecido pessoal então fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau